Capitão Franco, que foi no começo de São Paulo, estamos aqui com o cavalo que foi resgatado do telhado, mas falou isso que começou ontem, quando o pessoal dos governos, os veterinários voluntários que apoiam o Brasil em São Paulo, nos aceleraram para essa ocorrência, o planejamento que começou ontem, e hoje, cedo, as técnicas já se deslocaram para fazer o atendimento. Eu sou o Henrique Patrici, fui responsável pela operação, ela consistiu em acessar plenamente o trabalho, aproximadamente quatro assistindo pilotos em voltamento do barco. Chegando lá, tivemos que fazer a contenção física, que é onde o senhor primeiro contato com o animal, fizemos a contenção física, e a partir daí, a equipe veterinária atuou no lado do meu barco. Sou o Henrique Casper, sou médico veterinário, sou voluntário de trabalho com gente, que foi o Henrique Bombeiros. Nós realizamos também a operação física do animal conjunto com o Henrique Bombeiros, a partir dali, tivemos que começar com a contenção química, com a anestesia geral, para que ele pudesse ser colocado em cima da balsa, e a partir dali, ele vai ser puxado até a firma, e a partir daquele momento, ele se mandou em plano anestésico satisfatório, não colocando risco, e isso todos da equipe, e a partir dali, ele foi concluído pelo caminhão da calaria, trazendo até o hospital veterinário para nós, que devemos estar aqui hoje, já recuperar o anestesia, e ter as consequências técnicas, somos cuidadosos da admissão da equipe não.